Mas por que eles deixam tão restrito esse tipo de informação? É medo por conta de uma... Por que o governo quer que as pessoas saibam? Será que vai ficar com medo que as pessoas fiquem eufóricas ou pânico em geral? Não sei. Olha, Elton e João. A questão é a seguinte. Para essas questões, os militares não têm respostas. Por exemplo, de onde vêm essas naves? Não sabemos. O que querem os seus tripulantes? Não sabemos. Nós podemos supor. Ah, bom, nós estamos sendo visitados por N civilizações. Mas quantas? Todas essas civilizações querem a mesma coisa? Elas são pacíficas, na verdade. São pacíficas. Todas? Não existe, será, alguma raça que... Em muito poucos casos no passado, houve ataque dessas civilizações a nós. E, geralmente, para se defenderem dos nossos ataques. É porque nós não somos pacíficos. Nós não somos pacíficos. Isso é fato. Ao contrário, né? Isso é fato. Nós temos um potencial bélico atômico capaz de destruir a Terra 60, 70, 80 vezes. Que é uma burrice, né? Que é uma burrice. Inacreditável. Agora, tem mais. Se nós usarmos esses armamentos, nós não vamos destruir a sua Terra. Nós vamos destruir outras partes do sistema solar. E, talvez, outras partes da nossa galáxia. E até o equilíbrio, né? O equilíbrio. O equilíbrio vai ser afetado. Então, isso é uma coisa que algumas dessas civilizações que nos visitam não toleram. Como é possível que esses malucos desses terrestres aí queiram tocar fogo no mundo?